Cuida, meu amigão. O que é que tem hoje? Rapaz, nós temos batida, tem bombom, tem água de coco, tem água mineral, tem tudo que você quiser aqui tem, meu filho, viu? Só não tem dinheiro, mas não vai amar por aí. É que vai mostrar que tem. Se Deus quiser, tem, meu filho. É que eu amo aqui, viu? Até se você quiser uma cervejinha, também tem gelada, tem o Paranázinho. Tem tudo, meu filho. Tudo que você quiser aqui tem. E tá bonito o carrinho, o carrinho tá bonito. O bar do Léo, viu, aqui, ó. O bar do Léo. O bar ambulante, o bar ambulante, meu filho daquele, viu? É o Magalhões, viu, meu filho? É show, é sucesso. É show, o bar do Oficial original, é show, papai. Tamo junto, valeu. E em frente aqui, ó, o frigorífico do Jordânio. O quilão, o quilão aqui é moral. Boi quente, boi quente, saindo da hora, boi quente, ó. É show, papai. Tamo junto e misturado a ouvir pra todo o Brasil aqui, ó. É o sucesso de venda aqui, ó. Figorífico aqui, ó. É show, papai. Tamo junto. Chama, chama, chama. É show, papai. Tamo junto e misturado aqui, ó. É show, papai.